Alô, hoje dia 19 de setembro, vamos aqui as notícias de hoje? Olha aqui, nós temos no Twitter, olha, alguém falando aqui sobre a notícia do Metrópolis. Tem a impressão que Lula tenta se colocar acima de Zelensky, imaginando Lula que tem algum protagonismo para resolver a guerra entre Rússia e Ucrânia. Zelensky tem se comportado como um verdadeiro guerreiro. O que Lula tem para oferecer? Mensalão? Petrolão? Zelensky não aplaude Lula durante o discurso do presidente brasileiro na Assembleia Geral da ONU. O pronunciamento do petista foi interrompido por palmas cinco vezes. Interrompido não, né? Ele falou e recebeu as palmas. Em todas elas, líder ucraniano permaneceu imóvel. Não vou rolar o vídeo aqui não, porque vai demorar. Então o vídeo é curto. O meu vídeo é curto. Vou falar aqui sobre o Rosângela Moura sobre o discurso de Lula na ONU. Show de hipocrisia. Também concordo. Parlamentar usou suas redes sociais para condenar a indignação seletiva do petista em sua fala. A deputada federal Rosângela Moura usou suas redes para criticar o presidente Lula na ONU em Nova Iorque e parlamentar condenado. Lula cobra que os países reajam com indignação à injustiça. Mas onde está a indignação dele com os jornalistas censurados em Cuba, com os famintos na Venezuela, com os cristãos perseguidos na Nicarágua e com os ucranianos que tiveram seu país invadido por Putin? Eu acrescentaria aqui, dona Rosângela, a senhora e o senhor Moura, o Sérgio Moura, não falam, né, sobre os nossos jornalistas que foram presos, os hipócritas, né. Está falando hipocrisia, mas não lembrou do canal do Hipócritas que foi cancelado e um foi preso, um foi preso e outros fugiram para os Estados Unidos. Mas se você esquece, dona Rosângela, é incrível isso, né. Como pode esquecer, falou dos jornalistas de outros países e não falou aqui dos nossos. E eles foram presos também desde que Bolsonaro deixou a presidência, desde que ele perdeu as eleições, os que foram presos no 8 de janeiro, não fala sobre isso. Injustiça é tudo isso, dona Rosângela. Vamos aqui, ó, nós vimos aqui também, voltando aqui ao Twitter, olha aqui como tem gado, do Lula é gado. E falam que nós somos gado, eles é que são gado. Olha aqui, ó, defensores de Lula, falando aqui Lula, que Zelensky é melhor do que Zelensky, Lula é estadista. Dizendo aqui, ó, Zelensky é culpado por corrupção, dizem 78% dos ucranianos. Isso aqui foi um petista que colocou, petista, a bandeirinha vermelha aqui, Lula, vice, blá, blá, blá. É, é doente, né, é um doente mental. Esquerdista é tudo, é uma doença. Falando aqui de Zelensky, eu não gosto nem de um nem de outro. Não sou a favor nem de um nem do Zelensky. Todos os dois estão querendo ganhar o prêmio Nobel da Paz. Acho que nenhum dos dois vão levar. Justiça, justiça seja feita. É, falando sobre a corrupção de Zelensky. E Lula não é corrupto, não? Vamos aqui, vamos ver aqui, ó. O Claudio Humberto, viagem de Lula a Nova York, compraria um hotel inteiro em Guarujá. Olha, olha só, que hotel lindo, maravilhoso. Guarujá é onde tinha duplex, né? O triplex é roubado do dinheiro do povo. Por quê? Os 7,3 milhões que o governo torrou para bancar a estadia de Lula, Janja e CIA em Guarujá, seriam suficientes para comprar um hotel inteiro no Brasil. Tem um com 23 quartos à venda por 6 milhões no site de uma corretora de imóveis, em Balneário Guarujá, onde Lula comprou o triplex, alvo da Lava Jato, reformado pela empresa OAS, que motivou a condenação do atual presidente há mais de 12 anos por corrupção e lavagem de dinheiro. É incrível, é terrível, gente. O Brasil não tem jeito não, acho, sabe? O cara está lá em Nova York, presidente, meu pai. Que misericórdia. Olha, tem que ter muito ânimo para fazer vídeo, hein? Não dá, não, pai, poxa, desanima. Desanima uma coisa dessa, é muito poder que está envolvido nisso aí, é mundial. Colocar o cara lá no governo, está lá. É complicado, hein? Tem que respirar fundo para a gente fazer esses vídeos, sabe? Olha, só as diárias do luxuoso hotel, 3,6 milhões dos pagadores de impostos. Outros 3,7 milhões foram para o aluguel de carro, sala de reunião, mesmo hotel escolhido para acomodar o governo petista. Pré-gastos. Tudo foi pago pela delegação do Brasil na ONU desde julho, antes de Lula pisar no país. Já foi gasto antes, antes dele já tudo foi tudo preparado. O dinheiro já foi tudo gasto. Uma hora isso vai estourar, gente. Espero que seja logo, espero que seja logo, não demora muito, não. Desculpa e silêncio. Lula hoje, fala hoje na Assembleia Geral, procurados tanto o Itamaraty quanto a Secretaria de Comunicação da Presidência, a Presidência não comentaram. Eles não têm o que falar. Eles não têm o que falar. Ativismo, demodê, não sei nem o que é isso. Vou encerrar por aqui. Obrigado a todos que assistiram o vídeo. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.